Declaração de Hato, Rússia, Porto Avo, Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo e a Centro Convenções Tiles, segunda semana. Rui Araújo, Hatetem, Hahu, Rússia, Lourença, 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 Inhito, Fulano, Abril, Tinan, Né, Ministério da Saúde, Halo, Exame, Laboratório, o Mecanismo, Triazen, Nova Vizilância, Sentinel, Ban Município, Roto, onde identifica a possibilidade de transmissão COVID-19 e a comunidade inelete. Estou hoje, 12 horas, meio-dia. Equipa Ministério da Saúde, Inhito, Timor-Leste, Larantoma, recolha 268 amostras, vigilância sentinela, Inhito. Rússia, total, né, iria 41%, mas tudo, olha, resultado negativo. No Rússia, não é, até não, resultado negativo, né, município, lixa, tudo 100% negativo. Catac, amostra, né, be, Itafoti, iria município, lixa, relaciona-ho, vigilância sanitária, desculpa, vigilância sentinela, nem, atudo, 100% negativo. Ida, né, indicador, idê, que, atudo, mai, ita, catac, por enquanto, tô, tô, ohim, lá, iria, evidência, catac, iria, lixa, ni, laran, iria, ona, casos COVID-19, né, be, transmite, iria, comunidade inelete. Ita, hein, resultado, siracelo, rússia, município, rússia, hospitais, de referência, siracelo, e, aloram, iria, atuir, maitã. Mas, que, resultado, anessan, exemplo, lixa, ninian, atudo, na 100% negativo, mais, be, vigilância sentinela, se, inafatin, hala, ó, rodinu, né, itabela, iria, capacidade, atudo, deteta, seduliu, tan, casos, rússia, nebe, karik musu, iria, comunidade inelete. Tuirdados, nebe, fosai, rússia, centro integrado gestão crise, iria, loram, sanurecim, idal, fulang, maio, tinang, né, caso, confirmado, COVID-19, iria, timor-leste, se, mantém, rússia, 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 número, refere, na insano, resen, walo, recupera, ó, na. Cidale Fatima, Zemi dos Santos, Jemen.